YAHU, YAHU VILLAGE YAHU, YAHU 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 HUM Xera eu vou deixar o que eu vou deixar o que eu vou deixar o que eu vou deixar aqui A loja o uçaí. Isso é ótimo, é legal. O que tenham mais ACTs? E aí E aí E aí É Olha Paran E 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. o que? Ate que? O que? Ate, cara? Ate, quem mais pra cá é tudo bem? Mas não saí? E não saí? O que é só você? Olha só a gente. Mas não para a lot of people, she also can't find me. Ele telephone рек. Mas ainda não é muito embora, quando a gente vai pagar o dinheiro. Ah? E não? E aí, vamos lá, vamos lá. E assim ficou pronto.